Mas como que rolou você chamar ela? Porque acabou a primeira temporada, eu vi... É, porque a Flávia saiu. Tá, vamos lá. Olha o corte, hein, gente? Anota o minuto. Vocês são tretadas, né? A gente brigou. Eu mandei a ligada. Assim, foi uma briga, Zueira. Mas foi mesmo. Não, mas não foi. Tô brincando, só pra... Não foi. Bom, quando eu tive a ideia do podcast... Foi você que puxou o bonde disso? Fui eu, falando com o Igão, lembra? E aí eu falei com o Igão, falei, ah, Igão, será? Ah, e tal, ele falou, mano, faz, nem tem muita mulher fazendo isso e tal. Não, não, não. Falei, ah, quer saber, vou fazer, que se dane, se não der certo. Só que vocês ainda têm esse negócio de, ah, será que vai dar certo? E agora, aquele friozinho na barriga? Tem, pô. Mesmo dando certo, tá? Deu certo pra caramba, a gente tem medo de amanhã acabar tudo. Sim, sim. Total. Eu imagino. Até um arrepio. Deus me engano. Ah, fudeu. Não, como vou pagar minha casa no avô? Se acabar amanhã, fudeu, viado. Não, não vai acabar. Tava tão legal. Aí tá, aí eu tive a ideia, aí liguei pra Flavinha. Falei, Flavinha, eu tô com uma ideia assim, assim, assada, né? Aí ela falou, eu topo, tô dentro. Falei, beleza, vamos fazer. Aí, só que ela tava numa época muito corrida, fazendo, que ela ia fazer uma live de aniversário. Aí ela falou, tá, só que eu não consigo organizar nada, tô muito corrida com essa live de aniversário, não vai rolar. Aí eu falei, não, relaxa, você pode estar o dia, eu vou organizar tudo, você chega lá e a gente faz. Tipo, eu resolvo tudo. Ela, não, posso. Eu falei, beleza. Aí a gente foi, resolveu tudo, inclusive aqui no prédio. E aí a gente resolveu tudo e começamos. Só que, a gente tinha esse medo de dar errado, então a gente falou, vamos fazer uma temporada. Então, a gente começa tal dia, termina tal dia. Se rolar, a gente continua essa temporada. Se não rolar, a gente faz a segunda temporada. Se não rolar, a gente simplesmente fez que nunca existiu. E já era. Sumiu, gente, que podcast. Foi só mais um projetinho. Foi um projetinho aqui no casinho. Foram quantos episódios? Foram... Vocês foram fazer o último? 22? Então, 21? Deixa eu ver. Não. É, pode ser. Foi uns dois meses e pouco. Dois meses e pouco. E aí, a gente já tinha essa data pra terminar, entendeu? Só que a Flavinha tinha vários outros projetos. Tipo, filme, novela, série. Várias coisas que ela faz como atriz. 19. É, foram uns 20 episódios, eu acho. Porque o último foi com a Bu. Ah, é. Foi o meu. A coroa. A coroa. E aí, a gente arrumou tudo e tinha essa data pra terminar. E ela seguiu marcando essas outras coisas desses outros projetos. E aí, quando acabou a temporada, eu falei... Flavinha, olha só. Vou ter que continuar, velho. Não dá pra parar. Tipo, a gente já tava com vários patrocínios. Tava super crescendo. E você curtindo fazer. E eu curti muito. Deu pra perceber que você gostou muito disso, né? Gostei muito, muito, muito. Até porque eu falo pouco. Não. Ah, mas fala... Essa é da hora no podcast. Eu falo muito, falo muito. Então, assim... Não, amiga. Isso é bom, cara. Tem que falar pra... É, o podcast tem que falar pra caralho mesmo, né? É, tá louco? E aí, eu, cara, amei fazer. Amei, amei, amei. Falei, Flavinha, não vai dar pra acabar o negócio. Aí, ela falou assim, cara, eu amei também. Só que eu não consigo. Já me comprometi com esses outros negócios. E aí, eu comecei a pensar. Sozinha, não queria fazer. Tipo, mó... Não sei, eu acho meio... Não sei. Não me sentia segura de fazer sozinha. Parece que é monótono, né? É. É bom não ter duas cabeças pensantes, tipo, duas ideias, sabe? Às vezes você dá uma relaxada, a pessoa já vem com uma pergunta melhor. Total. Da hora e etc. Isso é legal. Sim, sim. E aí, eu comecei nessa história. Tipo, quem que eu vou chamar pra fazer isso? Aí, comecei a chamar... Tipo, pensar numa pessoa, pensar em outra, pensar em outra. Ah, então ela não foi a primeira opção? Não. Mas o Lítico também não era a minha. Não, não. Nem eu a dele. É verdade. Mas, gente, vamos me defender. Ela mora em Curitiba, por isso que ela não foi a minha primeira opção. É verdade, eu moro lá. Ah, então, é, né? Do nada, eu imagino. Nossa, que bosta. Ela na TV aqui. E aí, meu? Qual que é aquela fita? Depois de 20 segundos, a bu... Ah! Ah, não tem condição. Travando ainda, ela travando lá. Não tem condição. É verdade. E aí, até eu tava falando com quem que eu tava falando? Ah, com o Rafa Uckmann. Eu falei com ele, falei, Rafa, dá uma ideia, tipo, com quem eu chamo e tal. Eu até tinha falado com ele, mas ele não topava, só que ele vai... Vai ter o dele. Vai lançar o podcast, ele e o Lucas. Gente, será que eu podia falar? Vazou. Você viu o primeiro aqui. É, pois é, porque eu nunca te ouvi. Ai, que enfeite bonito. Não, não, não. Você não falou lá, não. Ai, fiquei suada. Fiquei suada. Agora, se não podia, foda-se, falei. Tá, aí ele falou... É bom que a garota cria um hype, né? É, vamos lá, todo mundo. Betei link. Betei link. Aí ele falou, ah, acho que eu vou fazer o meu e tal. E eu... Aí eu falei assim, ah, eu pensei muito na bu, só que ela mora em Curitiba. Aí ele falou assim, tá, tá, são questões de prioridade, se ela quiser ela vai vir. Aí eu, será que eu chamo então? Onde eu estou agora? É, aí eu falei, cara, vou chamar. E a boa, a gente se conhece há 10 anos, tipo, a gente é muito amiga. Caralho, muito. Há muito tempo. Você foi, acho que, minha primeira amizade na internet. Acho que sim. Ah, que fofo. Não chora. Para. Caralho, 10 anos? 10 anos, né? É, 10 anos. E aí eu chamei ela, ela falou, amiga, tô aí já, quanto que eu tenho que estar aí? Eu, ui? Foi assim mesmo? Foi. Foi? Mas por que essa determinação do tamanho, assim? Porque eu acho que eu estava num momento assim, tipo, ah, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Eu preciso de algo a mais ali, um plus, tal. É, porque a gente que já está há muito tempo nisso, chega uma hora que você precisa se reinventar. E aí acho que a bu estava meio que tipo, vou me reinventar como? O que eu vou fazer de diferente, sabe? Não, eu em 2019, eu estava correndo atrás do rabo. Então, eu estava foda também. Sabe o que faz? A gente tem que entender o ditado. É, que meu público também, né? As mamães que me seguem, né? Exatamente, eu estava igualzinho você, atrás do rabo ali. Aí ela te ajudou, seguiu na... Obrigado, obrigado, muito obrigado. E aí eu estava, tipo, nesse momento, tal, toda hora, a Tatá falou, meu, por que você não abre uma marca? Por que você não faz? Tipo, tentando sempre me colocar ali, né? Eu estava tentando, falava, amiga, faz isso, tive uma ideia, grava isso. Aí, putz, eu nunca tive a vontade ali de começar algo e nem, sei lá. Estava meio down, sabe? E aí, na hora que ela falou isso, eu lembro até a cena, eu estava começando a assistir um filme assim, o Felipe estava trazendo um balde de pipoca, ela mandou, eu falei, cara, a Tatá me chamou para apresentar o pódio delas. Ele, bora, eu já falei que eu topo, tipo, e eu morando em Curitiba. Mano. Aí eu falei, foda-se, vamos, só isso. Você mora lá onde você mora, era a casa tua ou era alugada? Eu ainda moro, alugada. Eu moro lá. É, porque tem gente com esse contato. Você mora lá ainda? E que porra que você... Como assim? Eu venho toda segunda noite, às vezes de avião, às vezes de ônibus, depende do valor, né? Da passagem. E aí eu vou embora toda quinta-feira. Aí eu fico três dias... Tem que dar um jeito mítico. É, amor. Sim, com certeza, mas você não pensa em morar aqui? Então, aí que tá o negócio. A gente acabou de fechar uma casa aqui em Afavilha também. Ui. É, compramos uma... Muito brincando. A gente alugou uma casa e tal, então vai começar aí a melhorar. Vai melhorar, pô. Vai ser bem melhor. Não, mas isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, quando você mora de aluguel, você tem um contrato. Uhum. Você não pode só sair da casa. É. Então, aí você vai ter que manter o contrato de lá? Não, então, a gente... Não, pode sair sim, você tem que pagar multa. De um ano não tem multa. Uhum. Então, a gente fez isso. Eu não sei se é uma lei, sei lá, mas depois de um ano não precisa pagar multa. Mas a gente tem que pagar tudo certinho ali. As coisas, tipo, acho que o aviso prévio, que tem que dar um mês. Enfim, a gente vai ter que pagar mais dois aluguéis. Então, a gente vai pagar dois aluguéis da casa que a gente mora em Curitiba, mais a casa nova. É, isso aí é um episódio do pod dela. Ai, fude, que ajuda a pagar minha casa. É um episódio do pod dela. Paga esse negócio aí. Mas é isso. Eu vi essa oportunidade, quis mergulhar de cabeça, né? Eu falei, tá, tá, olha, não sei o que que é o pod delas pra você, mas pra mim vai ser, tipo... É tudo. Vai ser tudo. Caralho, que foda. Mas você não, tipo, você não ficou com receio? Porque, tipo assim, podcast, caralho, eu vou ter que falar, vou ter que perguntar, é um Vou ter que ir pra São Paulo. É, porque a galera acha, igual a gente, eu zoei ontem no Danilo Gentilho, a galera acha que fazer um podcast é igual o Uber. Todo mundo, não tem nada pra fazer, vou fazer um podcast, quer ficar sentado lá e falando bosta. Não é bem assim. Não. Quem é host, é... É foda. É foda, você tem que manter o papo, você tem que puxar uns assuntos da hora. E eu não sou muito de falar, cara. Tipo, eu sou mais, é um pouco acanhada, tímida, eu até descobri... Aham, não parece. Mas sabe o que eu descobri? Que eu tenho ansiedade social. É isso que fala? Não sei, você que tem. É isso? Fobia social. Fobia social. É sério? É. Tem muita gente que você já fica, tipo... Eu já fico, eu quero me esconder. Então, tipo, só de saber que eu tô falando, vocês estão me olhando? Tô. Não, então a galera tá me olhando aí. Vamos você olhar aqui, gente. Então, isso tá sempre... Não, e tem uma galera olhando. Sim, exato, mas isso... Amiga, conta depois que você postou nesse story. Eu postei nos meus stories falando, né, tipo, ah, que eu tive isso, que eu fui diagnosticado com isso, aí a Tatá me mandou uma foto. Então, eu nem vou mais olhar pra você. Ela mandou uma foto assim. Eu falei, agora eu vou fazer... Oi, Bruno, o que você acha? Você tá legal aí? Ó, tô nem vendo, hein? Nossa, mas isso deve ser o maior ruim, mano. É foda, mas eu tô... Mas tem muita gente que tem isso. Sim, eu tô, cara, melhorando muito e acho que o podcast tá me ajudando pra caralho, assim, sabe? Cada hora... Eu vejo que cada episódio que passa eu fico mais à vontade, eu vou sentindo que eu tô entrando na vibe, que ali eu... Mano, eles comentaram, tipo, só elogio da Bu... Da Bu... Pra Bu... Eita, porra! Da Bu dá pra... Mas sabe o que é isso? Você poderia ter chamado um monte de outras pessoas que você achou que, tipo, pô, a Bu tá em Curitiba, tá em Curitiba, vou chamar essa aqui que tá mais próxima, que é minha amiga também, não sei o quê. Só que aí, na hora que você chama ela e ela fala um vamos e vai mesmo, você fala assim, mano... É isso. Você dá até uma relaxada, porque a pessoa tá com vontade de fazer. Quando o Mítico Miligoi falou, vamos fazer? Eu falei, vamos fazer. E começamos a fazer. Então, isso é o da hora. Sim. Quando tá com... É, quando um faz o convite e o outro fala, vamos... Pronto. Puta, mano, é perfeito. Não tem essa aí, vou ver. Eu até falei, amiga, você tá me trolando. É, tem que ver se tal coisa descer. Não, aí já era. Puta. Vou ver e te falo depois. Esquece isso aí. Vamos marcar, né? É, vamos marcar. Sim, vamos marcar. Mas por que Curitiba, cara? Por que você tava pra lá? Ai, olha... Não sei, não, tô brincando, mas o meu marido, ele é de Curitiba, né? Lá é bom demais. Ah, eu amo lá, gente, eu tô apegada. Gente, eu não conheço lá. Você tem que ir. Eu fui lá uma vez só. Não conheço Curitiba. Os taxe laranja. Lá o pessoal é bonito, organizado, as ruas são limpas. Tudo, não tem trânsito. Lindo demais. Não, tem trânsito, mas é um trânsito diferenciado. É aquele trânsito que não para. Tipo, é um trânsito que vai andando. Que pra gente é normal aqui, entendeu? Tá, entendi, entendi. Lá não para. É um trânsito... Tem muitos carros, mas eles andam. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto